Eu sou a Lili Luchin e estamos aqui ao vivo com mais um Pocketbook For You. É isso mesmo, gente. Conhecimento dos maiores autores e bestsellers compactados pra você aí, ó, pra se encaixar no seu dia a dia. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, nós vamos deixar aqui embaixo o link pra você ir lá na nossa plataforma, conhecer o nosso trabalho. Gente, são livros maravilhosos, resumidos. Temos áudio, nós temos o vídeo e nós temos o texto, ou seja, você vai se encantar. Viu? Que bom ter você conosco mais uma vez. Pode mandar sua opinião durante toda a nossa transmissão. Vou ficar com vocês aqui por 30 minutos, num dia muito especial, que nós vamos falar de algo que eu tenho buscado incessantemente. Mudar os meus hábitos. Hoje o livro é O Poder do Hábito. E aí, eu já começo fazendo algumas perguntas pra você. Vem comigo, ó. Quando você acordou hoje pela manhã, qual foi a primeira coisa que você fez? Checou seu celular ou foi direto se arrumar? Mais uma pra você. Escovou os dentes antes ou depois do café da manhã? Qual pé calçou primeiro, o esquerdo ou o direito do seu tênis? Você para pra pensar nisso? Nunca parou pra pensar qual foi? Qual, né? Ó, frase pra você. Toda a nossa vida, na medida em que tem forma definida, não é nada além de uma massa de hábitos. Gente, massa de hábitos. Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício rápido que a gente não faz. Hoje eu acordei pela manhã. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? É hoje, no dia a dia, né? Na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é bater a mão no celular pra ver que horas são, né? Antigamente a gente batia a mão no rádio relógio, no relógio. Hoje é bater a mão no celular, né? Será que isso tá sendo bom pra gente ou não? Será que às vezes, em vez de a gente, quando abrir o olho, bater a mão no celular, a gente não pode trazer pra consciência que isso tem sido um hábito que deixa a gente mais tempo na cama ou deixa a gente mais estressado que começa já a ler um monte de mensagens. Será que talvez a gente possa acordar? Primeira coisa, abrir os olhos. Ah, puf! Acordei. Não sei. Fazer uma meditação, pra quem gosta. Dar aquela espreguiçada gostosa, faz um bem danado. Fazer três inspirações diferentes, né? Pra você oxigenar o seu cérebro. Não sei. É uma pergunta. Tô fazendo pra você refletir. Escovou os dentes antes ou depois do café da manhã? Às vezes é tão automático que se a gente mudar a regra, a gente faz aquela coisa duas vezes. É verdade. Se você mudar a ordem aqui, se você escovar os dentes antes de tomar o café, você... Tudo bem que depois o café é importante também. Mas, por exemplo, você escova os dentes sempre depois. Mas se, pô, não sei, lembrou, escovou. Se você tomar o café e sair, vai como se estivesse faltando alguma coisa na sua vida. Não sei se vocês fazem essa reflexão. Isso é hábito. O que são os hábitos, gente? O nosso cérebro, ele produz hábitos porque ele quer ter as coisas. Como a gente falou assim, ele quer pensar pouco. Ele quer fazer pouco esforço. Então, nós vamos fazendo uma coisa. Essa coisa se torna repetitiva. E aí, a partir daí, se torna um hábito na nossa vida. Alguns hábitos que nós conhecemos. Não sei se vocês... Tem alguns hábitos aí que muita gente hoje gosta ou gostaria, né? Fazer exercício físico. É um hábito, tá? Parar de fumar, né? Fumar é um hábito. Parar de fumar é outro hábito. Tirar esse hábito da nossa vida. Lili, fumar também é uma doença. Também tem... Sim, tem. Tem tudo isso, sim. Né? Mas é um hábito. É o hábito, o esforço de colocar um cigarro na boca. Outro hábito. Reclamar pra caramba. Outro hábito. Falar mal dos outros. Outro hábito. Não sair de casa sem beber um gole d'água. São hábitos que a gente começa a fazer uma vez, daquilo ali a gente faz de novo e dali a gente vai seguindo. Conheço muitas pessoas que falam assim, eu não entendi porque a partir de minha família tá comendo tão mal. Mas um dia nós comemos hambúrguer de uma vez por mês. Depois a gente passa a comer uma vez por semana. Depois a gente passa a comer todo dia. Quando a gente vê, a gente tá comendo hambúrguer todo dia. Vamos seguir o baile aqui. Eu quero sua participação. Escolhemos esse livro aqui, ó, pra quais pessoas, né? Pessoas que querem entender como aplicar os hábitos para conquistar seus objetivos, mudar seus hábitos atuais ou conquistar novos hábitos. Compreender todo o mistério por trás dos hábitos. Gente, só quero que fique claro na nossa conversa de hoje. Você não tira um hábito da sua vida. Você pode mudá-lo, mas ele vai sempre estar arraigado em você. E por isso que é tão difícil a gente mudar um hábito. Hoje eu vou te falar, é possível, só que não é fácil. Adoraria estar aqui dizendo pra vocês que é muito fácil mudar um hábito. Mas não é. Só que quando você começa, eu gosto muito de falar isso. O primeiro passo é o mais importante. E o mais importante, diz o nosso autor, tá aqui o Charles, o mais importante pra mudar um hábito é você querer. Isso pra mim foi o que mais me marcou. Esse, o autor é um jornalista, tá? Repórter investigativo, um colega meio de profissão, né? Só que do The New York Times. Ele também colaborou com diversas obras, fez, ganhou vários prêmios, prêmios investigativos e tal. E traz pra gente nessa obra, algumas empresas e pessoas, tá? Por que que elas têm tanto sacrifício pra mudar, enquanto outras têm uma facilidade danada? Desmistificando os conceitos dos hábitos e de como eles funcionam. Então, o autor, ele fala uma frase que eu gostei muito. Ele diz, olha só, mudar um hábito é possível. Não é fácil, mas ele só é possível se você acreditar. Gente, o que é um hábito e como mudá-lo? Anota, eu até trouxe aqui algumas outras dicas, eu coloquei ali no meu celular pra gente conversar já já. Os hábitos dos indivíduos. O processo do hábito consiste em um loop de três fases. Essas fases, gente, são muito interessantes. Aqui, deixa o estímulo, o gatilho. O que é que faz eu ter este hábito o tempo inteiro? O que gatilha na minha cabeça? Rotina. Qual é a hora e como eu faço esse hábito sempre na minha vida? E depois, qual é a recompensa que eu tenho com este hábito, que faz com que eu repita este hábito todos os dias? Esse é o looping. Depois ele fala o seguinte, se você consegue reconhecer as deixas e recompensas, será capaz de mudar a rotina. De novo a pergunta, qual é o gatilho? E por que é que eu continuo fazendo? Um exemplo. Você, a partir de hoje, começou a chegar em casa, está estressado, pega uma dose de uísque. Qual é o gatilho? O estresse, estou cansado do trabalho. Dose de uísque. Qual é a recompensa? Me senti mais tranquilo, me dei uma relaxada e acabo dormindo melhor. No dia seguinte, você fala, bom, estou estressado. Gatilho. Uma dose de uísque. Recompensa? Me senti melhor. E isso se transforma em um hábito. Então, nós já temos o gatilho do estresse e nós já temos a recompensa. Se sentir melhor. A rotina de tomar uísque, ela pode substituída por alguma coisa. Estou estressado, vou correr na esteira. Estou estressado, vou assistir um filme. Estou estressado. E ali você, é isso que ele quer dizer. Se você identificar qual é a deixa e qual é a recompensa, por que é que você está fazendo aquilo, o que te motiva a continuar fazendo, você consegue, você consegue, de qualquer jeito, mudar essa sua rotina. Aí vamos para algumas empresas. Os hábitos de organizações bem-sucedidas. Por onde um pretendente, a reformador de hábitos deve começar? Entendendo os hábitos angulares. O que são hábitos angulares, gente? Os hábitos angulares são os mais importantes. São os que, ao mudarem, libertam e renovam outros padrões. Entretanto, identificar hábitos angulares é um trabalho complicado. É preciso saber onde e quais características buscar. Eu até trouxe mais alguns elementos aqui para vocês, dos hábitos angulares, mas eu vou dar um exemplo rápido do angular, que é o exercício físico. Voltei para o exercício físico, como eu havia falado do alcoolismo. O hábito angular do exercício físico, ele, algumas pessoas dizem, que melhora a alimentação, melhora a autoestima, né? Aumenta a endorfina, a dopamina, quer dizer, os hormônios que nos deixam mais felizes. Ocitocina, adrenalina, a gente acaba emagrecendo, a gente acaba ficando melhor no trabalho, a gente acaba ficando mais alegre, a gente acaba ficando melhor na família. Esse é um hábito angular que mexe com todo o meu processo. E para identificar, gente, quais são e onde e quais características buscar, é você buscar dentro de você, buscar na sua vida, fazer as perguntas, onde esses hábitos estão que estão te prejudicando ou você está insatisfeito. Então, por exemplo, no trabalho você tem o hábito, hábito, o seu comportamento é de, reação. O tempo inteiro você reage a propostas novas, você reage, não é um líder? Ele reage a tudo aquilo que fala para ele, ele é reativo. Por quê? Qual é o gatilho? E se ele muda esse hábito de ser reativo e ser um pouco mais compreensivo e empático, ele transforma a organização dele inteira? No livro, há exemplos de profissionais que cresceram muito. Deu exemplo, por exemplo, da PIB, da P&G, desculpa. Da P&G que tinha um produto que estava indo para a falência e prestando atenção em um hábito das camareiras ao dobrarem as roupas e passarem as roupas, eles transformaram o produto e fizeram a diferença. E vendeu um bilhão, o produto rendeu um bilhão de dólares. Então, são alguns hábitos importantes que a gente tem que olhar no outro. Ah, deu exemplo também de um empresário que chegou para fazer a mudança numa empresa que tinha um alto índice de pessoas machucadas. E ele mudou um hábito junto aos operários. Um hábito. A empresa passou a ser a mais segura dos Estados Unidos e uma das mais rentáveis em cinco anos. Porque ele não foi atacar os problemas, ele foi observar os hábitos dos profissionais que trabalhavam com ele. Qual é o hábito que você está tendo aí na sua empresa que está fazendo com que ela afunde o tempo todo? E hábito é contagioso. Porque se o seu processo na sua empresa não segue um padrão, não segue uma linha de raciocínio para te levar ao sucesso, aquilo vira hábito junto aos seus profissionais. E se o que você está fazendo está tendo X resultado, é esse resultado que você plantou nos hábitos dos seus profissionais. Pensa. O que são hábitos sociais? Nesse caso aqui desse boicote, não sei se vocês vão lembrar, a costureira rosa estava dentro do ônibus na época que os negros não podiam andar no ônibus, tinham que andar numa parte de trás dos Estados Unidos. E aí ela se recusou a se levantar para um branco sentar. E ela era muito forte na comunidade. E ela, na igreja, na comunidade na qual ela era inserida, e ela foi presa. E aí o reverendo Martin Luther King Jr. tomou-se as dores dela, por conta daquilo. E começaram a fazer uma revolução a partir daí. E aí foi o boicote nos ônibus. Eles não pegavam mais ônibus. O hábito social aqui, hábito social de amizade e laços fortes geram o início do movimento. Amizade. Juntos. Olha como isso é importante. Imagina isso na sua empresa, se você não prestar atenção no que está acontecendo na tua empresa. Laços de desunião. Laços de, enfim, de falta de clareza, leva a sua empresa ao fracasso. Mais uma rapidinho. Aqui, esse foi muito interessante. Foi um pastor de uma igreja, que ele não queria que as pessoas ficassem só nos cultos dominicais. O que ele fez? Ele criou grupos de pessoas que liam a Bíblia, discutiam as suas dificuldades em conjunto. E aí ele criou pequenos grupos de pessoas que evangelizavam. Eu até anotei o nome aqui. Se eu achar, eu falo pra vocês. Ele fala que... Ah! Aqui, ó. O nome do pastor era Rick. Aí ele criou... Qual foi o ato? Líderes. Líderes com autodireção. Eram pessoas que tinham autodireção. E estavam em grupo, trabalhando as suas dificuldades. Laços fracos da congregação principal ramificaram-se em grupos com fortes laços. Ou seja, todo mundo no domingo, lá, beleza. Só que não. A gente precisa de laços mais fortes. Foi o que ele fez. Gente, somos responsáveis por nossos hábitos? De acordo com o Charles, pesquisas sugerem que o nosso cérebro não tem chance de interceder intencionalmente. A resposta é que as pessoas não são responsáveis por seus hábitos. Presta atenção. Com determinação e crença, as pessoas podem mudar hábitos se puderem examiná-los e analisá-los. Presta atenção aqui comigo. Olha só. Por que é? Duas perguntas, rapidamente. Por que é? Por que é? Que uma mulher que joga jogo de azar, jogo, jogatina, vai presa e um homem que enquanto dormia mata sua mulher e é absolvido. Essa é a comparação que ele faz. Consegue responder? Bom, de acordo com o Charles, o homem que dormia, estava dormindo e matou a mulher, ele não tinha consciência. Já o jogo de azar é um jogo que você tem que jogar várias vezes para que você obtenha um hábito daquilo ali. Então é o poder da consciência. Vou trazer a programação neolinguística para vocês de novo. O poder da consciência. Se está no meu consciente, é porque eu sei exatamente como fazer e eu também posso mudá-lo. E aí? Gostou da nossa resenha de hoje? Bom, mas o nosso bate-papo não precisa parar por aqui. Deixe seu comentário, dê sua sugestão, dê a sua opinião. Ah, e curtindo e compartilhando este material, muito mais pessoas vão ficar por dentro de tanto conteúdo maravilhoso. E na semana que vem você já sabe, né? O YouTube avisa quando tem vídeo novo. Agora, você quer ser avisado? Então faz um favor para mim. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nada. Tchau, tchau.